Agora a gente tem um novo quadro no Jojo69, que é Tem dado em casa? Aí é a história do público, que as pessoas vão falar um pouquinho pra gente e a gente vai dar conselhos pra Anaela, né? Eu sou boa pra dar conselho, mas também tô com duas pessoas aqui. Uma é especialista e a outra tem bastante vivência. E a mensagem de hoje é de Paula. Quero pedir a ajuda de vocês com o meu dilema. Estou com o boy há dois meses e ele é um gostoso. Mas agora resolveu que não quer mais usar camisinha. Ele disse que já estamos num relacionamento estável e que a camisinha aperta muito o menino dele. Ah, vai pra puta que pariu. Gente, é o kid, né? Ah, nem o kid, amor. Já, cara, tem vários vídeos da galera que pega a camisinha e enfia na cabeça. Ah, cabeça, camisinha, amor. Estica, não vem com essa, não. Quer transar sem camisinha? Então vai fazer exame. Mas tem que ser uma escolha dos dois. Não dá só pra... Ah, não quero usar. Manda ele pra casa do caralho. Ah, mas tá sendo ficante, eu acho que é meio complicado, porque é... Ah, gente, não dá. Ficante, eu acho que é muito complicado, porque... Diga aí, Carol. Ela precisa estar no centro. Aqui é sobre ela. Na verdade, é Jojo, Jéssica, Carol e Paula. Sobre ela. Se ela não se sente segura, se ela não se sente confortável, se ela não confia nessa pessoa pra dar esse passo na relação dela sexual, ela não deve. E outra, ela precisa repensar com quem ela tá se relacionando, porque essa pessoa certamente tá utilizando esses dois meses de relação pra fazer um tipo de chantagem. E isso é sério, não é brincadeira. Nossa, eu já deixei de transar várias vezes. Cara, me deu essa e eu falei, amor, beijo, pega sua roupa e sai da minha cama. Mas como assim chantagem? Porque, ah, nós já estamos numa relação, não precisa mais. Mas isso mexe com o emocional. Será que se ela disser, ela tá segura pra dizer não? E se ela disser não, essa pessoa continua com ela? Ah, vai mexendo na vulnerabilidade. Exatamente. Entendi, isso é sério. E por isso ela precisa estar no centro dela. Ah, é. Vem com essa marra de picudo aí, não. Entendeu? Com essa mochimbinha aí. Ah, ô, Carolzinha, você que é a professora aqui. Eu sou. Estou só aprendendo. Existem todos os tipos de camisinha. Tem agora essas camisinhas aí que é pra quem diz que tem alergia e tudo. Tem um povo que fala que tem alergia? Tem, mas tem gente que tem alergia ao material. Exatamente. É porque tem camisinhas que são a base de petróleo. Não petróleo, mas o fundamento é algo que é sintético e de fato pode causar alergia. Por isso é bacana sempre buscar camisinhas que não tenham esse tipo de lubrificante. Sabe quando a gente tira a camisinha? Não tem uma lubrificante. Isso que eu ia falar. Eu descobri que eu tinha alergia a um tipo de camisinha que é aquela camisinha que tem sabor. Isso. As coisas que dá, você que é de morango. Amor, não posso. Muito, muito sintético. Não, isso também já dá uma candida na gente. Esse negócio de bolinha lá. Ai, não me fala não, bolinha. Você é dessa época, das bolinhas? Gente, eu não sabia. Vendia na revistinha as bolinhas. A bolinha. Aí eu falei, na minha cabeça, eu não sabia que estourava. Mas eu nem senti que ela estourou. Então eu achei que eu tava com a bolinha presa dentro de mim. O negócio... Nada. E aí depois eu fui perceber no banho, quando eu fui tomar banho, que aí eu senti o cheirinho. Eu falei, ah, a bolinha estourou. Mas dá uma candida. Não gozei essa bolinha não dentro. Não, Deus me livre. Eu tenho um pavor. A gente precisa apostar mais no natural. Por exemplo, é muito interessante os lubrificantes. Eles são ótimos. Mas você pode, por exemplo, usar o óleo de coco, que é super acessível. Maravilhoso. Óleo de coco. Ah, não. A minha amiga usava condicionador, né? Não. Não, pra trás. Não, meu Deus. Condicionador de cabelo? Óleo de coco, amiga. Amiga da Jojo. Óleo de coco. Ela não tinha na hora lá do ato, ela passou creme. Não. Eu falei pra ela, ela tá hidratada, né? Passou pão. Máscara. Óleo de coco. Quantos minutos? Deixou assim que lavou? É o tempo da hidratação, né? É o tempo da hidratação. Eu morei no Vidigal, né? Um tempo, bastante tempo, assim, que eu passei na faculdade, fui pro Rio e morei no Vidigal. E aí eu sempre fui a pessoa que falava de sexualidade. Naquele momento ainda não como consultora em educação e saúde sexual, mas já falava. E conversando com as meninas adolescentes, as três, assim, estavam sentindo ardência no canal vaginal. Aí eu falei, mas as três com ardência, nossa, estranho, é o mesmo tempo? E aí os meninos estavam usando o saco de sacolé pra transar com elas. E a pontinha faz vácuo, né? Então fica bem rígida por conta do vácuo. Tava machucando. Caraca. E eu falei pra elas, vocês precisam ir no posto pegar a camisinha. Vocês mesmas vão pegar e vão dar na mão deles na hora do ato. Porque isso tá machucando vocês. Você acredita, assim, no morro, conversando. Eu entendi, porque uma, outra, outra, outra. Eu falei, não, é um fenômeno, todo mundo igual, alguma coisa tá acontecendo. Gente, eu nunca ouvi falar dessa história do saco de mercado. Pois é, acontece muito. Tem gente que montar saco de mercado. Que isso, gente. É, tem uma loucura. Ah, se eu for contar tudo, meu Deus. Vale a pena dizer que camisinha tá disponível em todos os postos de saúde, absolutamente gratuita. E tem também a camisinha feminina. Pra que a gente possa também não terceirizar essa responsabilidade. Não, mas como assim? Como é que bota? Eu sei que tem, mas eu não sei como botar, não. Camisinha feminina, inclusive, Jojo, camisinha feminina é muito melhor. E a gente podia deixar até essa dica pra Paula, né? Porque aí, se ele não quer usar o dele, ela usa a dela. E mais, você pode colocar a camisinha feminina até oito horas antes do sexo. Então, se você vai pro rolê, vai pra balada, você pode colocar a camisinha. Se rolar alguma coisa, o boy pode achar, se você se relacionar com homem ou com uma pessoa com pênis, você vai, ah, tudo bem, pode colocar, porque você já está protegido e tá tudo certo. Mas não corre o jeito que a gente fica presa lá dentro? Não. Não, porque tem uma abertura, assim. Uhum. Dá tudo certo. Você coloca a parte interna e depois fica, tipo, uma rodelinha pra fora. A gente ainda não tá tão familiarizada, mas quanto mais a gente usar, mais gostoso vai ficar. E eu acho que é uma sugestão pra que a gente não terceirize a responsabilidade da proteção também. É, gente, sexo é muita confiança no parceiro. Você tem que estar seguro. Eu fiz exame, ele fez exame. E casamos e tá...